E aí pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui pra Lucinete, ela acabou de chegar, vamos ver qual vai ser a reação dela, pode ficar aí Lu! Meu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando, uma salva de palmas pra nossa homenageada, Lu, eu queria que você ficasse bem aqui atrás de casa, isso, fica de frente pra mim minha amiga, queria convidar vocês pra ficar do ladinho dela pessoal, chega mais pra ela não ficar sozinha, vem só um pouquinho mais pra cá Lu, bem no meio, isso, fica de frente pra mim, isso, perfeito, junta bem pessoal, todo mundo bem do ladinho da nossa homenageada, Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, pode bater palmas que a nossa homenageada merece, junta bem pessoal, todo mundo bem juntinho, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, junta mais pessoal, vocês estão muito longe, isso, tipo foto de família, todo mundo bem juntinho, Minha amiga Luzinete, quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, a Luan, a Lívia, a Ana, a Camila, o Maui e toda a sua família, por isso parabéns minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem, pessoal, chega mais aqui ó, fica mais do ladinho dela, isso, eu não quero que ela fique sozinha, por isso que eu tô pedindo pra vocês ficarem juntinho, Acho que é um momento especial, então quero que ela realmente fique com vocês, minha amiga, eu sempre falo das minhas homenagens, que durante a nossa trajetória de vida, A gente sempre vai receber dois tipos de presentes, a vida inteira, o presente que tem preço e o presente que tem valor, presente que tem preço, uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa, e é maravilhoso receber, presente que tem valor, e eu sempre dou isso como exemplo, Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço, e ele vai falar pra vocês o valor de um abraço, De coração minha amiga, eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha, porque eu sempre falo, contrata empresa ruim, e você vai receber coisa ruim, é simples assim, Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse, e eu sempre falo pra essa mulher, fique tranquila, você nunca vai receber, Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece, tem muito homem que olha um carro de loucura de amor, e o cara fala assim, Se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem é pra isso, e eu sempre falo pra esse homem, fique tranquilo, você também nunca vai receber, Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer, o que eu quero dizer pra você minha amiga, é que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, A força da palavra família, amor e amizade, por isso parabéns, por ser tão amada, mas principalmente minha amiga, merecedora dessa homenagem, pode bater palmas que ela merece. Você me viu nascer, eu queria andar, cada passo meu cuidava de mim, Eu queria que vocês ficassem mais juntinho na nossa homenageada pessoal, eu acho que com essa pandemia, a gente ficou afastado tanto tempo, Eu acho que agora é o momento da gente ficar juntinho, então vamos ficar bem juntinho, aqui em São Paulo a gente já tá liberado essas máscaras, né? Então vamos curtir esse momento, minha amiga, receba essa mensagem em nome de toda a sua família, com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Hoje a nossa família está em festa, mais um ano se completa para você, mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida, sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras, e mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Olha que legal. Muitas vezes observem suas preocupações com a saúde, acompanha com a gente essa emoção. Com os problemas daquele, nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia, e saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias, e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem, que haja muita prosperidade em sua vida, e que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas, que a nossa homenageada merece. Eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua família, na minha opinião pessoal, eu acho que nem é loucura de amor. Acho que o maior presente que você está recebendo da sua família chama-se tempo. O tempo que eles se predporam para estar aqui, para te dar esse presente, para te dar esse momento. Porque eu sempre falo, minha amiga, é mais ou menos assim. Às vezes você tem um parente, que mora na frente da sua casa. E aí você fala para ele assim, ó, vamos comer um churrasquinho no meu aniversário? No dia seguinte você encontra a pessoa, e ele fala assim, ah, não deu para ir. Legal. Mas se essa pessoa tem um parente que morre lá na Bahia, o cara cata o cartão de crédito, se endivida numa passagem, vai lá para ver um corpo. Aí eu faço uma pergunta, por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu para a pessoa o que você tinha de mais importante? O seu tempo. As coisas mais importantes da vida da gente, minha amiga, elas não estão atreladas a dinheiro. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar para você realmente o quanto você é importante, especial e amada. Galera, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da nossa homenageada, junta bem. Porque eu não quero que ela fique sozinha. Chega mais aí, pessoal. Junta bem, junta bem. Mostrem que o amor que vocês têm por ela é maior do que a timidez de vocês. Junta mais, junta mais. Isso. Eu deixo o microfone aberto, eu queria que viesse pelo menos uma pessoa aqui desejar um feliz aniversário para a nossa homenageada. Quem vem? Pelo menos uma pessoa. Olha, eu conversei com a Camila. Camila está aí? Camilinha está ali? Então, eu vou fazer o seguinte. Camila, eu vou ler uma mensagem enorme de todo mundo. Pode ser? Beleza? Então, todo mundo bem juntinho. Queria que vocês viessem mais para cá, pessoal. Porque a minha câmera está aqui em cima do carro, ó. E vocês estão escondidos aí, ó. Então, vem mais para cá. Isso. Porque aí todo mundo aparece. Pode vir mais, pode vir mais. Isso. Vai ficar bem bonitinho. Isso. Junta bem, pessoal. Todo mundo bem juntinho. Isso. Queríamos te dar um presente que ficasse para sempre no seu coração, mas principalmente em nossas memórias. A senhora sabe o quanto a nossa família é envergonhada. E a gente fazer isso para a senhora, mostra o quanto a gente realmente é louco. Louco por você. Essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Obrigado pelas broncas, pelos puxões de orelha, pelos conselhos, pelo dinheiro emprestado, pela comida, pelo seu tempo. Obrigado por ser essa mulher incrível que aprendemos a amar, respeitar, confiar, mas principalmente a admirar. Essa foi a forma que encontramos para dizer a você que uma mulher especial merece uma homenagem especial. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Faço um convite, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar a nossa homenageada aí, pessoal. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, a paz que a gente procura? Mãe, hoje é que sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do que eu seja meu, vou ficar mais perto do que eu seja meu, vou ficar mais perto do que eu seja meu. Agora eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então eu queria que vocês ficassem mais juntinho da nossa homenageada, junta bem. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, todo mundo bem juntinho. Isso, junta bem. Minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, você vê que eu tô pedindo o tempo todo pra vocês ficarem bem juntinhos, né? É porque eu tenho um canal no YouTube e no Facebook, com mais de 750 mil seguidores, já tenho até as plaquinhas do YouTube, e a gente é meio famosinho na internet. E por que eu tô dizendo isso pra você? Dá tchauzinho aqui, galera. Estamos ao vivo no Facebook! Agora é o seguinte, pessoal, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, eu quero que vocês cantem, mas cantem bem alto, porque eu preciso muito dessa energia de vocês. Solta a voz, galera! Eu quero ouvir! É hora! É hora! É hora! Batendo palmas bem forte aí, família! É hora! Parabéns minha amiga por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Quero agradecer muito a participação de todos Obrigado pelo carinho Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Parabéns amiga Valeu galera E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Obrigado amiga Aqui na Zona Leste de São Paulo Vila Buenos Aires Pra celebrar o aniversário mais que especial Dessa super mãe Dessa super mulher Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Fiquem com Deus Gostou? Compartilha Vamos compartilhar o amor Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu, fui!